No vídeo de hoje, vamos gerar Minecraft! Mas, o que você prefere? A direita ou a esquerda? Cada decisão importa muito! Podendo nos ajudar... Ou até mesmo destruir tudo! Podendo ter um coração... Ou mesmo sem! Escolha entre viver ou morrer! O que você escolheria é? Deixa nos comentários qual você acha melhor! E se esse vídeo chegar a 10 mil likes, Eu faço outra assim, viu? Então, gatinhos! Hoje vocês estão preparados Pra tomar a minha melhor decisão da vida de vocês? Como assim decisão? A gente vai ter que tomar decisão? A gente vai ter que zerar Minecraft Mas apenas com as nossas escolhas! Mas que tipo de escolhas, Miauzinha? É tipo assim! Não é o Minecraft normal, sabe? A gente vai ter que escolher Entre duas portas gigantes! Porque o rei dos enigmas, muito poderoso Invadiu o Minecraft E deixou várias fias escondidas por aí! E aí, vocês estão preparados? Ah, esse rei dos enigmas não deve ser de nada, não! Tá! Mas, pessoal, voltando Pro assunto principal Por que a gente começa a procurar? Alguém tem uma ideia? É uma shul que é boa! Você falou de porta! Será que seria essa? Não, 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 não! Isso é uma porta normal! Tá na nossa cara, ó! Se fosse uma cobra, teria mordido a gente! Olá! Eu sou o rei dos enigmas! Por acaso, está interessado em um desafio? Complete todos eles e eu te dou um peixe! Agora a gente começa a fazer as escolhas! Então, pessoal, vocês querem ser grande? Ou vocês querem ser anão? Eu sempre quis ser grande! Até se o Soneca for anão, a cabeça dele vai ser grandona! Olha, eu acho que ser grande vai ajudar mais a gente a zerar o Minecraft do que ser pequeno! Então, eu vou escolher ser uma grande! Porque eu quero ser a maior gata do mundo! Eu entrei na porta errada, né? Mas vamos fingir que isso não aconteceu! Nada aconteceu! Editor faz milagre! Finalmente! Quero ver me chamar de gato pequeno agora! Aí eu vou ficar grande também! Nossa! Eu estou muito grande! Só eu que estou pequeno não vou perder isso, não! Então, mas a gente fica grande, mas meu coração continua pequeno! Só cabe um! É claro que é um peixe, né? É, 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 pessoal, eu tenho um pequeno problema aqui! Na realidade é um grande problema! Peraí, me ajuda, João! Quebra pedra aqui comigo, vai! Foi! Ai! Eu descobri um novo jeito, gente! É só a gente quebrar aqui! É verdade! E verde, né? É verde, águia! Uou! Uou! Tem maçã! E tem ouro também! Isso pode ajudar a gente a ir mais rápido! Nossa! A calça cresceu! Como isso? É, eu não sei não, mas acho que fizeram tamanho GG! Vai aí, eu quero... Eu tenho armadura de cavalo agora! Tá bom, vai, João! É, veste a armadura aí, ó! Ó, toma! E não é que funcionou? Olha dificuldade, a miau ali pra pegar uma pedra! Eu não entro no buraco! Eu tô entalado aqui! Eu acho que eu tô tipo uma baleia, viu? Eu tô muito em cima, não consigo chegar na crafting table! Eu tenho que craftar no shift! Tá, pessoal, eu já acabei de craftar minhas ferramentas! E vocês aí, já acabou? Eu mal tô conseguindo ficar nessa árvore! Ela é muito pequena! Eu acho que o próximo provavelmente vai estar em alguma construção! Porque ele escondeu, né? E se ele quer esconder, ele quer esconder! Se ele é um ser tão mitológico e poderoso, por que ele não estaria nessa igreja? É, 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 faz sentido, é! Eu tô tentando subir? É, é, o João tá, tá comendo muito! Vai, vai, eu te empurro! Vai, eu te empurro! Olá! Veja o que me encontrou de novo! Gostou da surpresa? Eu não gostei não! E se eu clicar em não? Ah, ah sim, tudo bem! Não aconteceu nada! Eu falei que eu não queria, porque você me puxou para o desafio, rei do enigma! Tá, agora a gente tem que escolher entre vaca e galinha! Hum, a carne de vaca alimenta bem mais, né? Então provavelmente ele vai dar muita carne pra gente! Então eu, eu vou escolher a vaca! Adeus pra vocês! Não, não, eu não gosto de vaca! Uau! Ó, João, eu achei que era pra ganhar a carne de vaca, não pra gente virar a vaca! Pra ser sincera, a gente não faz nada além de fazer murro! Eu tô muito perto! Posso, posso... Ih, ah, ah, eu caí no... Não! Ainda bem que não tem sabido nada! Não, 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 não! Ah, eu boio! É, é... Ah, você me achou de novo! E aí, mais um? Xalabim, xalablau! Tem mais um desafio para miau? Eu acho que isso é meio óbvio, né? Caveira quer dizer que é ruim, coração quer dizer que é bom! Mas, mas gente, calma, calma! E se for o contrário? Ah, faz assim, ó! Você vai primeiro, aí se acontecer alguma coisa, você avisa pra gente! O que você acha? A gente tá com super coração! É muito coração! É, pelo menos agora a gente não vai virar almoço! Peraí, peraí! Vamos lá, vamos lá! Vamos pensar com a cabeça, que agora tá bem pequena pra falar nisso, né? Ah, eu tava dormindo, vocês me acordaram! Agora eu tenho que ficar nessa daqui, vivendo como uma galinha! Cuida do seu filho, vai! Cuida do seu filho, vai! Aqui, olha aqui, olha aqui! Toda hora, sai filho de mim! Você tá repopulando o mundo das galinhas! Você está indo bem! Acho que você quer continuar, certo? A gente está indo bem! Eu virei uma vaca! Como é que eu estou indo bem? Eu acho que agora ficou, hum, miau interessante! Já sei, olha, eu sou gato, mas ter uma legião de cachorro parece muito... Peraí, e se a gente tiver que lutar contra? E se você se der bem, porque você não é mais um gato? E se eles correrem atrás de mim e roubarem meu peixe? Eu sofri muito na infância, tá, João? Então, eles falavam pra mim que meus instintos felinos eram inferiores ao deles, caninos! Então, agora eu vou me vingar e vou mandar em todos eles! É! Ô, pessoal, eu acho que eu tenho uma miau-tile agora! Olha, a gente tem 30 cachorros, mais 30 coração! Agora é só a gente mandar os cachorros procurar a Juguembarco! Vai, cachorro! Ô, pessoal, então, ô, João, eu acho que esses cachorros estão ficando com fome! E sabe o que cachorro come? Não, 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 não! Um segundo, eu vou usar os meus instintos de vaca superiores pra farejar! Que finalmente eu tenho algum instinto, eu não sou mais humano! É... Na realidade, isso era um repolho antes, era um vegetal, mas tudo bem! Eu não tenho mais o meu instinto vegetal superior, mas eu tenho o meu de... O que é isso aqui? Ele ficava vegetando o dia todo! O que é isso aqui? Foi o cachorro, o cachorro! Foi você, não! Fala a verdade! Ei, as coisas vão começar a ficar complicadas! Você tem certeza que quer continuar? Eu quero, eu quero! É... Tem um Blaze e tem um Wither! Ah, já sei! Deve ser aquelas tasks de novo pra gente virar o bicho! Ou pra gente ficar com o bicho do nosso lado, né? Como amiguinho! Então, pessoal, eu acho que é melhor a gente ir pelo lado do Wither! Só que... É... Eu acho que tem... Uou! Olha o que tem aqui! Tem uma espada! Nossa! E tem uma flecha, né? Nada suspeito! O Blaze e Hood botam fogo! E a gente é vaca! Então se ele botar fogo na gente, a gente vai virar bife! E você vai virar frango assado! Eu vou virar sim! Eu sou muito pequenininho, eu não consigo ir contra eles! Não tem problema, ó! Você pega a espada e joga ovo nele! Ai, a espada tá... Aliás, bota o ovo nele, né? Porque é jogar... É você... É você bota com muita raiva o seu poder neles, entendeu? É isso aí! Ovado na cara! É aniversário deles! Vamos lá! Na realidade, pode ser do nosso lado também! E eu tenho vários cachorros! Apesar que é bem útil, porque o Wither voa! Vamos lá, pessoal! Põe o Wither! Meu Deus! Não! Não! Meu Wither! Não! Vai! Eu consigo alcançar ele, rapaziada! Vai! Vai! Mata ele! Mata ele! Boa! Boa! Uh! Peraí! 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 A gente pegou o... O... É... Pessoal, eu acho que eu posso fazer uma coisa agora! Uaaaa! Ha-ha-ha! Agora eu roubei o poder do Wither! Ai, ai! Não! Calma aí! Calma aí! Eu também quero! Eu também quero! Ai! Ai, eu também vou me transformar! Eu também vou me transformar! Tenta de novo, Soneca! Ai, eu vou me transformar! Vai! Ah! Ah! É... Eu acho que você pensou muito pequeno, sabe? A gente tem que acabar com aquele mestre dos Enigmas Logo! Então, quem chegar por último é a mulher do João! Uau! Você realmente conseguiu! Falta pouco para chegar ao final! Então, corra! Ah, escolha apenas um! Eu acho que talvez ele tenha achado que nós três... Que três é demais! Então, talvez eu tenha que escolher um de vocês, mas... Eu não vou meter nisso, não! Pode escolher! Eu vou... Eu vou ficar aqui, ó! Eu vou escolher primeiro, então! Eu vou escolher primeiro! Eu me escolho! Vendo para esse lado! Ai, esse cara só me fez mal! Eu acho que se eu me escolher, eu vou acabar me ferrando! Eu vou escolher o João! Pensa alto! Isso aí é! Faz sentido! Vamos ser sinceros! Uma vez é legal, mas a segunda vez é muito mais engraçada! Eu vou escolher o Soneca! Não, não, não! É, mas... Ô, João! Você acabou velho escolhendo ele, você e ir morrendo! Tá bom, ó! Fiquem aí brigando! Eu vou pescar! Falou pra você! E ela ainda vai ganhar um peixe! Não é possível! P-p-p-p-p-p-peraí! Ô, Soneca! Você é pequeno, né? Sim! E ali tem um buraco! Tenta entrar ali! Tenta entrar ali! Vai! Vai, vai! Pensa grande! Pensa grande! Pra onde você foi? Tá! Agora se eu conseguir puxar a gente com o poder da sua mente... Calma! Você está preparado? Ah, pra fazer isso agora? Eu não estou preparado, não! Então eu vou falar a verdade Porque mente é feio Você é fraco, lhe falta ódio Eu não sei onde eu tô não E agora eu tô Eu tô preparada Eu tô bufada Vamos lá, pessoal Vocês estão preparados? Porque eu tô Eu tô Eu vou acabar com a raça dele Finalmente Aguilar, tampouco me esculpa Não, dragão Não, dragão Atira nele Não, pera Pessoal, eu acho que a gente tem que virar o Minecraft Então a gente tem que quebrar os obeliscos primeiro, né? Ah, é verdade Eu não consigo chegar lá, gente O que que eu faço? Ah, Soneca Tenta distrair o dragão enquanto a gente... Seu dragão Seu dragão Que que é isso? Ele tentou atirar em mim Você é fraco, dragão Te falta ódio Te falta ódio Toma Toma Vai Atira nele, pessoal Agora é só acabar com a vida dele Não tem mais obeliscos Tem um barrio Calma, ainda tem Eu te ajudo, vai Quebra aqui o bloco do meio Bate aqui no bloco do meio, vai Ele desceu aqui Bate no bloco do meio comigo Socorro Eu vou tacar ovo Eu vou entrar lá dentro Entra Entrei Ele passa Aí, viu? Independente do seu veneno Nos menores frascos Tá o maior veneno Aí o Soneca aí, ó Ele que ajudou a gente Vocês parem de me zoar, tá bom? Eu vou ficar grandão e vocês vão ver Eu não tô te zoando Eu tô agradecendo Eu vou te fazer Vou ver o fim Você já tá no dende, mãe Mas você vai, vai dende Vai, pessoal Acaba com ele Tô tentando, viu, mãe Mas tá difícil Não é prédio, é difícil Ele tá refilindo tudo Eu vou bater nele Toma Eu vou tirar a coxa Atirando no mesmo tempo Toma Vai dar certo Vai dar certo Toma Ele discutiu Não É fácil vida de Wither, viu? Tô com ele, logo Vai, Soneca Manda O especial Super Soneca Soneca Eu vou acabar com ele Toma Ai, morri Tô sem problema A gente ia acabar com ele por você Toma, dragão Não te vingar, Soneca É isso aqui Que você ganha por botar o Soneca pra dormir pra sempre Ó, vem cá Vai, Jô A gente ganhou O dragão é meu É meu Não, dragão é meu Não é meu, sai Sai daqui É meu É, então É Eu acho que a gente derrotou o rei de Zanique Porque nem vai ter mais rei, né? Mas calma Se o rei dos enigmas Mandou a gente pro Andy Então o dragão devia ser o rei dos enigmas Ah Tudo agora vai, gente Miauzinha Ô, tava o meu nome Aí, viu? É o rei dos enigmas Tá falando comigo É isso aí Eu te mostrei o que é bom pra tosse O quê? Vocês já conseguiram? Não, eu não vi Eu tava no banheiro Não 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 Obrigado.